Querido, o que queremos que você entenda é que, em última análise, todo movimento é um movimento para frente. Se alguém está avançando conscientemente, esse é um movimento para adiante. Se alguém está se movendo em uma direção que não é para o seu bem maior, acabará ficando tão desconfortável que ficará impossível permanecer o mesmo e se renderá, o que resultará em um movimento para frente acelerado. Todos vocês estão explorando incessantemente, encontrando correspondências energéticas com quem realmente são e também redirecionando e experienciando o que não combina com quem você realmente é e como deseja se expressar. O mais belo é que quanto mais consciente você se tornar, mais você escolherá se render e fluir ouvindo a orientação de sua alma, em vez de se expandir através do catalisador de extremo desconforto. Mas uma coisa é certa, se você está no corpo e no planeta, está crescendo. Você decide o seu método preferido de como fazê-lo. Se você entende que cada alma sabe exatamente o que está fazendo para facilitar esse crescimento, verá que todos os métodos merecem sua compaixão e respeito. Arcanjo Gabriel